Bom dia, boa tarde, boa noite, terceiro ano. Eu sou a Tia Figenia e nós vamos começar mais uma aula de matemática. Hoje o conteúdo é revisão de matemática. Hoje é 2 de setembro e nós vamos começar a aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos rever todo o assunto que nós estudamos desde o retorno das férias até hoje. Nós começamos a unidade falando sobre o tempo, como o tempo passa e como medimos a passagem do tempo. Nós falamos nas aulas anteriores que medir o tempo pode ser através de ano, meses, dias, pode ser também através de horas, minutos, segundos. Todos esses elementos juntos formam a passagem do tempo. Aqui na lousa nós temos o calendário muito utilizado para medir o tempo. Aqui, ó, vocês podem perceber, tem os meses, os dias da semana e os meses juntos formam a passagem do ano. Por exemplo, hoje é 2 de setembro de 2020. Se a gente agrupar o tempo, vamos agrupar de forma fixa. Por exemplo, 7 dias formam o quê? Uma semana. 24 horas, um dia completo. 60 segundos, um minuto completo. Para compreender a passagem do tempo, nós precisamos observar o calendário, o relógio. E aprender que, para organizar a passagem do tempo, é preciso você saber conhecer o calendário, o relógio. Vamos lá, pessoal. Agora, nós vamos exercitar o que aprendemos nas outras aulas. Vamos lá? 1 ano tem 60. 1 ano tem 12 meses. Vamos lá? E 1 semana tem quantos dias? 1 semana tem 7 dias. Lembra? Lembra? 1 semana, começando pelo domingo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E 1 dia tem 24 horas. Lembra? Beleza! Vamos agora. Como ler o calendário? Na verdade, nós vamos montar o calendário para você adquirir experiências sobre o calendário. O mês. Qual é o mês que nós estamos? Setembro, né? Então, nós estamos no mês de setembro. E o ano? Vocês sabem qual é o ano que nós estamos? Vamos, 2020. Agora, vamos para o calendário. O calendário, ele é dividido por semana. Temos a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana e a quarta semana. Vamos lá? Ele também é dividido por dias. Começando pelo domingo, lembra, né? Hoje é terça-feira? Não. Hoje é quarta-feira. Dois de setembro. Aula de matemática. E aí, Tia Figênia? Vamos lá. Continuando continuidade. Três, quatro, cinco. A primeira semana, vocês podem perceber que já foi feita. Vamos agora para a segunda semana. Seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar preenchendo o mês de setembro. Vamos lá? Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove. Estamos na terceira semana. Vamos agora para a quarta semana. Vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e seis. Vamos lá? Mais um mês tem trinta ou trinta e um dias. Então, vamos completar, né? Vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Então, está aqui o nosso mês completo com trinta dias, o mês de setembro. O único mês que não tem trinta ou trinta e um é o mês de fevereiro. Nós já aprendemos. Ainda sobre o tempo, nós já aprendemos que o relógio é uma das formas de registro da passagem do tempo. Por que o relógio registra o dia passando? Esse aqui é o nosso relógio analógico de ponteiro que você conhece, que fica colocado ali no cantinho da parede. Vamos lá? Que a gente usa no pulso. Vamos montar junto o relógio? Imagine que são oito horas da manhã. E aí, eu vou preencher aqui os espaços na hora que faltam. Vamos lá? Começando aqui pelo cinco. Cinco. Vamos lá? Vamos marcar aqui oito horas. Então, eu vou puxar aqui, ó, um ponteiro grande, que ele marca a hora completa. O doze, ponteiro grande. E agora, vamos colocar o ponteiro menor. Para indicar a hora, oito horas. Em casa, vocês vão mexer com o ponteiro grande, de acordo com os minutos que vai passando. Já esse relógio aqui, digital, que você vê no computador, ele não precisa de... Não precisa do ponteiro. Vai passando as horas só. Vamos lá, terceiro ano. Vamos relembrar o que a gente aprendeu. A hora tem sessenta minutos. O minuto tem sessenta segundos. E o dia tem vinte e quatro horas. Se eu contar na minha cabeça, do um ao sessenta, sessenta segundos tem um minuto. Vamos lá? Também vimos nessa unidade que os números romanos, ainda hoje nós utilizamos, né? Os números através de letras. Os romanos utilizaram, né? Para facilitar suas vidas até hoje, os números romanos. E até hoje, em algumas situações, utilizamos os números romanos. Vamos lá? Pegue aí o seu caderno e nós vamos copiar a sequência dos números mais utilizados. Vamos lá? Um, cinco, dez, cinquenta, cem, quinhento e mil. Aqui, ó, a tia Efigênia já começou uma sequência de números romanos. Lembra? Vamos lá? Um, dois, três, olha aqui o quatro, cinco, seis, sete, oito, Nove, nove e dez. Vamos lá, pessoal? Vamos revisar a contagem dos números romanos. Vamos lá? Números romanos. Um, representado pela letrinha I. Olha a sequência. Dois, três. Olha aqui como é o quatro. E o cinco? O seis, a gente já sabe, é o cinco mais um. Adicionando, né? Ali, seis, sete, oito e o nove. Lembrando que o dez é o X. Onze. Aqui, nós temos as dezenas maiores. Vamos lá? X, ó. X, X. Então, é vinte. Aqui, ó. Três X. Trinta. O L, lembra? Cinquenta. E aqui, a letrinha C, Tietchan. Vamos lá? Pensar. Quinhentos. Vamos lá? A letrinha C, pessoal, representa cem. E a letrinha M, representa mil. Se liga aí, que agora é a aula da agenda do dia. Agenda do dia, terceiro ano. A data de hoje, dois do nove, né? Nós estamos no mês de setembro. Aula, revisão de matemática hoje. Vocês vão pegar o livro de reforço de vocês. E fazer as páginas cento e vinte, cento e vinte e um, cento e vinte e dois e cento e vinte e três. Beijão da Tia Figene e até a próxima aula.